Deputado Eduardo Marques, quer dizer que a parceria PT e PSB pode ficar mantida em 2014? Creio, essa é a intenção da direção nacional, do partido, a intenção do governo e a intenção da maioria do PT no estado do Ceará. Claro que vai depender da conjuntura nacional, mas creio que não há dúvida que aqui no Ceará o governador Cid Gomes está com a presidenta Dilma e isso faz qualquer diferença do ponto de vista da manutenção da aliança no Ceará independente de qualquer situação nacional. Eduardo Campos não pode atrapalhar numa parceria? Eu creio que não, Eduardo Campos tem os seus interesses específicos com Pernambuco e acho que o Ceará tem os seus interesses e o melhor para o Ceará eu acho que é manter esse projeto de governo nacional da presidenta Dilma com todos os reflexos que tem aqui no Ceará positivo com o governador Cid Gomes à frente.